Toda vez que vai lançar um novo Far Cry, eu fico nessa expectativa louca e... E agora? Será que vai ou não? Ok, beleza e guerreiros, eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre esse possível modo de terceira pessoa aí pra Far Cry 6, beleza? Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, claro. Se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado aos games de tiro tático, então guerreiro, você tá no local correto, beleza? Vamos que vamos! Então, senhores, pra quem já acompanha aqui o canal, sabe que Far Cry é uma das franquias que eu mais acho interessantes aí, né? Mas, infelizmente, eu nunca joguei nenhum deles porque eu tenho a famosa cinetose, né? Eu fico enjoado jogando games em primeira pessoa, por exemplo, é um problema. Isso não me afeta em outras áreas da vida, porém, em jogos com a câmera em primeira pessoa, pega e pega forte. Eu fico enjoado, fico tonto, realmente passo mal, o negócio é feio. Mas Far Cry, ele é um game, assim, de primeira pessoa, diferente de outros títulos, assim, eu vejo dessa forma, né? Porque, na minha opinião, o Far Cry, ele é um game que se encaixaria perfeitamente numa visão em terceira pessoa, por exemplo. E aí, quando eu digo aqui que ele deveria ter um modo em terceira pessoa, eu não tô dizendo que ele deveria substituir o modo em primeira pessoa, beleza? Esse modo já existe hoje e poderia continuar tranquilamente, é como o game foi concebido, não tem problema que ele continue assim. Na verdade, o modo de terceira pessoa seria uma adição. Às vezes, as pessoas fazem essa confusão, né? Ele tá pedindo terceira pessoa pra poder substituir a primeira? Não. Os dois modos iriam coexistir no game. Seria uma opção que o jogador poderia usar se ele quisesse, como acontece, por exemplo, em Red Dead 2, em GTA V. Existem vários títulos na indústria aí que já permitem que a gente faça essa transição. E aí, cada um joga da forma que bem entender, né? Mas por que que eu tô trazendo esse vídeo agora, né? Você deve estar se perguntando aí. Eu tava dando uma olhada nesse último trailer de gameplay do Far Cry 6 e ele reforça ainda mais esse meu pensamento, né? De que seria perfeito ver o Far Cry em terceira pessoa. Dá uma olhada aqui, porque nesse momento do trailer, a câmera fica em terceira pessoa. Olha que maneiro. Nesse momento aqui, também fica. E nesse momento aqui, também fica. É bem verdade que nesse momento aqui, é uma coisa meio que comum, né? Já que a gente sabe que quando a gente tá em veículos ou em montarias ou qualquer coisa do tipo, normalmente, até mesmo esses jogos em primeira pessoa, eles mudam a câmera pra terceira. Curiosamente, vai entender, né? Até mesmo os códigos BF da vida, que são jogos totalmente em primeira pessoa, quando a gente tá em algum veículo, eles curiosamente mudam pra terceira pessoa. Por que será, né? Porém, nesses dois momentos aqui, são momentos assim, totalmente aleatórios, né? Com o personagem caminhando normalmente, e aí a câmera fica em terceira pessoa. Bem interessante isso. E aí eu fiquei me perguntando, pô, será que agora vai ter um modo em terceira pessoa e eles não divulgaram ainda? Como é isso? Até agora, não foi divulgado, pelo menos oficialmente, não foi divulgado nada, né? Sobre um possível modo de terceira pessoa pra Far Cry 6. Mas eu achei bem curioso essas tomadas aqui em terceira pessoa que surgiram aí nesse trailer, assim, sem ninguém perguntar nada, né? Só apareceram. É importante lembrar que o modo em terceira pessoa, ele é muito pedido por muita gente nessa franquia, ok? A cada novo título, muita gente pede nos fóruns da Ubi, no Reddit, no Facebook, enfim. O pessoal enche de pedido pra todo lado, mas até hoje nunca atenderam esse pedido, né? Será que agora, finalmente, a Ubisoft vai trazer essa opção pra gente aí? Fica aí o questionamento, né? Do ponto de vista da praticidade, não seria difícil incluir um modo de terceira pessoa em Far Cry? Até porque já existem os modelos dos personagens, né? Que a gente consegue ver, por exemplo, durante o modo co-op. Eles estão lá, bem modelados e estão prontos pra ser usados, na verdade, né? Basta adicionar a opção de câmera, simples assim. Aí, ao fundo, vocês estão vendo as imagens de um mod que fizeram pro Far Cry 5. Lógico que ele não é perfeito, nem nada, porque ele não é uma coisa nativa desenvolvida dentro do game, né? É uma coisa feita por terceiros, ali, de qualquer jeito. Mas já dá pra gente ter uma ideia. Outras pessoas comparam também um modo de terceira pessoa do Far Cry a um Ghost Recon Wildlands, por exemplo, né? E é uma comparação interessante mesmo. Uma coisa interessante também é que muita gente diz que um modo terceira pessoa, ele poderia quebrar o PvP, né? Mas aí é uma coisa que é fácil de resolver, né? Porque basta criar salas exclusivas, né? Pra cada modo. Salas exclusivas pro modo em primeira pessoa. Salas exclusivas pro modo em terceira pessoa. Simples assim. Definitivamente, seria muito simples de separar ambos os modos, né? E aí, cada um poderia jogar na câmera que preferisse. Não vejo problema nisso. Do ponto de vista financeiro, também seria excelente, né? Porque, assim como eu, existem inúmeras pessoas com o mesmo problema, né? São pessoas que realmente não conseguem jogar esses jogos em primeira pessoa. E que, com certeza, jogariam esse game se tivessem essa opção, né? Sem falar que ainda existem pessoas que simplesmente não gostam da câmera em primeira pessoa. Não tem problema de saúde nenhum. Porém, não gostam da câmera em primeira pessoa. E, com certeza, jogariam esse game se ele tivesse a opção pra jogar em terceira pessoa. Olha aí. Aí, com todos esses argumentos, eu me pergunto. Por que diabos Far Cry não traz esse modo que é tão pedido, né? Por que, cara? Por que Ubisoft? Traz o negócio pra gente, rapaz. Os desenvolvedores, eles ficam ali se amarrando, cara. Pra poder trazer essa opção. Então, sabe, na minha opinião, acho que em algum momento isso vai se tornar natural. Esse negócio da troca de câmeras. Anotem aí. Ó, vou profetizar aqui agora. Logo, logo, o modo de terceira pessoa, ele vai se tornar uma coisa tão normal quanto é hoje o modo foto, por exemplo, nos games. Que, há algum tempo atrás, um jogo que trazia o modo foto era um grande diferencial e tal. Hoje em dia é super normal. Praticamente todos os AAA que saem tem modo foto. Assim como acontece também com a possibilidade de se editar o HUD, né? Há um tempo atrás era difícil encontrar algum jogo que permitisse isso. Hoje em dia, praticamente todos trazem essa opção. Eu não sei se Far Cry 6 vai ter esse modo. Mas se ele tiver, com certeza vai ganhar vários novos jogadores. Eu, inclusive, que já sou fã da franquia e que vou poder finalmente jogar, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui. Comenta aqui embaixo. Se vocês também acham que a franquia Far Cry daria muito certo com o modo de terceira pessoa, né? A gameplay que vocês estão vendo ao fundo aqui não é minha. Pela primeira vez não é minha. Mas é do meu parceiro Stealth Gamer BR que eu já tive o grande prazer de conhecer aí. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem. Caso não tenham visto ainda, beleza? Dá uma olhada e se inscreve lá também no canal do Stealth Gamer BR. Caso você não conheça, acho difícil que vocês não conheçam, mas caso não conheçam, vai lá e prestigie o trampo do cara porque ele é sensacional. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Se quiser ajudar um pouco mais o canal, torne-se membro, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho